Com certeza vocês já ouviram falar na CIA ou no FBI, em filmes ou documentários passando na TV. Vocês podem não conhecer os prós e contras dessas duas agências americanas. Mas eu tenho certeza que você passou uma quantidade significativa de tempo fascinado por suas ações, seja por causa de notícias e acontecimentos marcantes. Ambas estão até certo ponto em volta em mistérios. As duas podem ser culpadas por falsidade às vezes, tendo a cicatriz de inúmeros escândalos. E eles ainda são os alvos de teorias da conspiração. Seja qual for sua visão, essas duas são catalisadoras de entusiasmo, intrigas e apreensão. Embora não possamos prometer mostrar os mecanismos secretos das agências, nós podemos te dar alguns minutos de fatos fascinantes. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e seja bem-vindo a mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos começar com um histórico resumido dessas duas agências. O FBI, ou Departamento Federal de Investigação, foi uma criação do Procurador-Geral Charles Bonaparte, em 1908. Ele e o presidente Theodore Roosevelt concordaram que o Departamento de Justiça precisava de um exército de agentes especiais. Na época, eles não tinham nome e dizem que os dois homens não sabiam como recrutar os agentes. Segundo o site do FBI, Bonaparte brincou dizendo ao presidente que homens deviam atirar uns nos outros e quem sobrevivesse ganhava um emprego. O Departamento de Investigação foi criado logo depois e 34 pessoas foram contratadas, a princípio, para trabalhar como agentes especiais em todas as fronteiras estaduais dos Estados Unidos. Em 1935, ficou oficialmente conhecido como FBI e a proibição tornou-se seu propósito. Como você já sabe, isso significava investigar mafiosos que ainda vemos nos cinemas de hoje. E entre 1924 e 1972, o ícone controvérsico conhecido como Edgar Hoover foi o diretor. Os mafiosos não eram a única preocupação de Hoover. E grande parte dos recursos do FBI foram gastos nas investigações de radicais políticos durante a Grande Depressão, o que depois inclui a diminuição do impacto dos americanos como simpatistas comunistas. Os casos históricos do FBI, claro, são numerosos e tem mais para listar. Mas algumas investigações famosas incluem os amantes de ladrões Bonnie e Clyde, os crimes de colarinho branco da empresa Aeron, o assassinato de John Kennedy, o assassinato de três trabalhadores dos direitos civis em Mississippi, o Undergate e, é claro, o 11 de setembro. O FBI atualmente tem sua sede em Washington DC e há 56 escritórios em cidades importantes dos Estados Unidos, bem como mais de 350 escritórios menores em todo o país. Também tem cerca de 60 escritórios em outros países. Ele emprega cerca de 35 mil pessoas no total, que além de agentes especiais incluem cientistas, analistas de inteligência, especialistas em linguagens e pessoas com uma visão de TI considerável. Ao contrário da crença popular, o FBI não apenas coloca a polícia de lado durante investigações importantes, porque ele não tem esse direito. Policiais estaduais e municipais trabalham com o FBI. A Agência Central de Inteligência, ou CIA, era uma agência de inteligência focada na segurança nacional e não em crimes domésticos, embora os dois às vezes se sobreponham. As principais preocupações da CIA são terrorismos, armas de destruição em massa, saber quais perigos ou convulsões políticas estão acontecendo no mundo, ou seja, espionagem, e mais recentemente, inteligência cibernética. Foi criada em 26 de julho de 1947, quando Harry Truman assinou a Lei de Segurança Nacional. Um dos principais impulsos para criar essa agência foi o ataque em Pearl Harbor. Ela foi envolvida em numerosos conflitos, que também são muitos para contar, mas eles incluem o golpe de Estado no Irã em 1953, a tentativa de aprovar um golpe militar na Indonésia, o esforço de anular todos os tipos de movimentos pró-comunistas ao redor do mundo, a Guerra do Vietnã, e armar discutivelmente forças rebeldes quando os Estados Unidos achavam que era útil para eles. A CIA é uma agência de inteligência, mas uma que usa seus cérebros e músculos para manipular países, governos, facções, fora dos governos, no interesse da segurança nacional americana. O número de pessoas que trabalham para a CIA não é algo que a agência divulga, mas seus funcionários cobrem muitas áreas de especialização. É uma organização bastante secreta, mas ela libera milhões de páginas sobre suas descobertas, muitas delas sendo históricas, o que podemos solicitar depois dos fatos. Ao contrário do FBI, o site da CIA afirma que ela nunca monitora cidadãos americanos, embora também diga que irá, se existir um motivo para acreditar que um indivíduo está envolvido em atividades espionais ou terrorismo internacional. Muitos dos seus funcionários estão em Washington DC, em sua sede em Langley, Virginia, mas os agentes também estão posicionados, geralmente trabalhando disfarçados em todo o mundo. Essas duas agências trabalham juntas, bem, isso também é uma questão de controvérsias, e pessoas já escreveram livros que definem uma guerra entre as agências. O site da CIA afirma que o relacionamento é forte, já que ameaças à segurança nacional vêm de todo tipo de formas, e, portanto, a informação pode ser compartilhada. Essa informação pode referir-se ao narcotráfico, lavagem de dinheiro, crime organizado e terrorismo. No entanto, depois do 11 de setembro, um relatório do congresso declarou que, uma vez que a inteligência não foi compartilhada de forma responsável, uma possível contração não ocorreu. O New York Times escreveu, eles não conseguiram combater a ameaça da Al-Qaeda, mesmo sabendo, por anos, que seu líder, Osama Bin Laden, estava determinado a atacar os Estados Unidos. Então sim e não, elas trabalham juntas, mas parece que a relação pode ser um pouco difícil às vezes. A CIA está focada na coleta de informações e não pode fazer prisões. Por outro lado, o FBI poderia tecnicamente investigar um agente da CIA e prendê-los se esse agente violasse a lei federal. Então, o que você precisa fazer para entrar em uma dessas equipes? Para entrar no FBI, você precisa ter entre 23 e 37 anos, precisa ter um diploma de 4 anos, 3 anos de experiência profissional e uma carteira de motorista. Você também deve ter uma qualificação em uma das seguintes categorias. Linguagem, direito, contabilidade, ciência da computação, tecnologia da informação ou simplesmente diversificado. Suas habilidades serão, então, priorizadas. Isso pode acontecer com muitas coisas, desde a contabilidade até a aplicação da lei, habilidades militares ou finanças. Poucos candidatos são realmente selecionados. E mesmo depois de tudo isso, você terá que passar por uma série de testes difíceis. Você terá de ser bastante apto e capaz de correr 300 metros, fazer um conjunto de flexões e correr por 2.400 quilômetros. Depois disso, você terá exames médicos, verificação de antecedentes e polígrafos para passar. Superando tudo isso, você poderá se tornar qualquer coisa, desde um agente normal do FBI até um sniper ou um analista de comportamento. Em entrevistas, antigos agentes disseram que entrar no FBI é um processo longo e árduo. Não é uma surpresa, mas a CIA também é bastante rigorosa sobre quem aceita. Nem todos os funcionários são espiões disfarçados. Você poderia fazer qualquer coisa, como uma especialização em matemática ou economia. A maioria dos funcionários em serviços clandestinos tem entre 26 e 35 anos. Como no FBI, verificações médicas e de antecedentes e polígrafos serão parte do processo da entrevista. Novamente, você precisará de um diploma universitário, saber questões internacionais e se você já viajou o mundo e sabe algum idioma. A CIA vê isso como um bônus. A CIA diz em seus sites que algumas das habilidades necessárias são ao poder de analisar informações, possuir fortes habilidades de negociação, descrição, diplomacia, experiência em investigação criminal e se seu diploma for em criminologia, segurança interna ou gestão de emergências. Isso também ajuda. Você terá que realizar um programa de treinamento de investigação criminal de 56 dias e treinar por mais outros 18 meses em sua sede. Se você quer saber como é trabalhar na CIA, você pode trabalhar como estagiário em qualquer época do ano. Isso sem dúvidas. Caso você se prove útil, fará você ganhar uma oportunidade. Geralmente, dura 90 dias e você precisará passar pelo polígrafo. Qual seria o melhor lugar para trabalhar? Depende de muitas coisas. Um assunto importante quando se trabalha para a CIA é o sigilo, se você for um agente. O site aponta em negrito como importante. Amigos, família, indivíduos ou organizações podem estar interessados em saber que você é um candidato ou um funcionário da CIA. E continua dizendo que é do seu melhor interesse não contar para ninguém. É muito provável que isso estava em negrito porque faz alusão ao tipo de vida em que você está se metendo. Pelo lado positivo, para algumas pessoas, a vida de um operador secreto pode ser muito emocionante. Você pode descobrir coisas que vão contra a sua consciência. Pode ver coisas que nunca quis ver. Só depende de quão profundo você vai. Em uma entrevista, um antigo agente da CIA respondeu quando perguntaram se todo o estresse valia a pena. Eu me faço a mesma pergunta todos os dias. Algumas coisas valiam a pena? O FBI não incluirá o estresse de manter um tipo de mistério para os amigos e entes queridos. Você provavelmente terá muito mais chance de morrer no trabalho como o hall da honra do FBI pode mostrar. Você está lidando com criminosos e isso significa, às vezes, ver as consequências de suas destruições. Em uma entrevista, um antigo agente disse que essa não era a pior parte, mas sim o fato de que você passa a maior parte da vida longe da sua família. Pelo menos você pode dizer o que você faz. O ex-agente disse, a Business Insider, há apenas uma pequena quantidade de informações que um agente do FBI não poderia compartilhar com alguém, geralmente podendo falar sobre o que estamos trabalhando ou trabalhamos no passado. Quanto aos salários, há muitas escalas quando se trabalha no FBI. Um novo agente, de acordo com o site de salários, recebe cerca de 47 mil dólares. Mas um agente antigo pode ganhar mais de 130 mil dólares por ano. Um site da CIA coloca os salários para investigadores especiais entre 74 mil e 137 mil dólares. Novamente, depende muito da função que você exerce nessas agências. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!